Ok? Coejar, tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente olhando os últimos resultados, não só do Flamengo, mas do Campeonato Brasileiro como um todo, o Flamengo está em sétimo lugar e a gente vê agora uma aproximação do pessoal que estava um pouco mais atrás a essa sétima posição e o Flamengo tem um distanciamento já em relação aos times que estão nas cinco primeiras posições da vaga direta para a Libertadores. Baseado nisso, que importância tem esse jogo contra a Chapecoense fora de casa? Se a gente parar para pensar, geralmente o empate lá é um bom resultado, mas a necessidade da vitória agora, por que é importante para o Flamengo vencer nessa rodada? É, na verdade tem muita necessidade, né? O Flamengo é um time grande que tem que propor o jogo em qualquer lugar que for jogar, então não vai ser diferente agora contra a Chapecoense. A gente tem que procurar os três pontos para ficar mais perto da vaga da Libertadores, porque esse é um objetivo que a gente se planteou agora no final do ano, então tem que procurar o resultado lá, os três pontos. Não vai ser fácil não, porque o Chapecoense é um bom time, tem sua briga também, então o time do Flamengo tem que procurar o resultado lá em Chapecoense. Coejar, boa tarde. Antes da gente voltar no assunto do jogo de ontem, não posso deixar de te perguntar sobre o que aconteceu nessa sua ida para as eliminatórias, uma última rodada dificílima, um encontro com dois companheiros seus de clube que também sonhavam com essa vaga na Copa do Mundo, a Colômbia garantida agora para a Rússia, eu me lembro bem de você falando no início dessa temporada que queria se firmar aqui no Flamengo para disputar uma Copa que era o seu sonho, meio desse caminho foi feito, que foi conquistar a vaga, o que você acha que pode fazer agora para garantir a tua vaga na Copa do Mundo? Queria que você falasse também como foi a festa e o que representou para vocês essa classificação. Na verdade, como eu falei no começo do ano também, eu acho que quem joga no Flamengo tem todas as possibilidades de representar seu país, não só eu como colombiano, senão os brasileiros também, tem toda a capacidade pela cobrança que é jogar no Flamengo, não é fácil jogar no Flamengo, então eu acho que quem jogar com certeza vai ter os olhos do treinador em cima. Te explicar o sentimento de classificar uma Copa do Mundo não tem explicação disso, é algo indescritível que, graças a Deus, eu vivi esse momento com a minha seleção. Então, agora para me manter no lugar, na seleção, eu tenho que jogar no Flamengo, não só jogar, se não jogar bem, aportar minha capacidade de jogo para o clube, para sempre tentar ganhar os jogos. Então, é isso, tentar fazer o melhor no Flamengo e seguramente, com certeza, vou estar mais próximo de ser convocado do que não. É isso, solamente, tentar jogo a jogo agora, é uma decisão para nós, como sempre foi. Felizmente, no futebol, não sempre a gente pôde ganhar. Então, tentar fazer o melhor para me manter no Flamengo primeiro agora, e depois na seleção, que é meu sono jogar uma Copa do Mundo. Você foi relacionado para o jogo de ontem, mas o Rueda explicou, depois da partida que seu voo atrasou, você acabou chegando só meio dia no Rio, e que isso dificultava ainda mais te escalar nesse jogo. O Rueda vinha usando muito você e o Arão ali na função no meio de campo, e ontem ele acabou fazendo outras duas escolhas, talvez, no seu caso, por essa consequência do voo, e o Arão, que ele optou por começar no banco, e foi com o Rômulo e o Márcio Araújo. O Rueda foi muito questionado em relação a isso depois do jogo, acho que até pelo resultado da partida, e ele disse que, na visão dele, num plantel de 30 jogadores, não tem que usar os mesmos 11 durante todo o ano. Queria que você falasse qual é a tua visão em relação a esse início de trabalho dele, a essas mudanças que ele faz no time, e às vezes pontualmente, que acaba sendo muito criticado do lado de fora, principalmente pelos torcedores nesse primeiro momento. Na verdade, meu voo estava programado para sair 10 horas da Colômbia, da noite. Atrasou 5 horas, Eu tive que sair 3 e meia da manhã para o Rio. Então, foi difícil, né? Eu cheguei, minha mulher foi me procurar no aeroporto, aí tive que vir sozinho para a concentração, daí foi direto para o Maracanã. Mas eu estava à disposição do Flamengo, se o professor ia me precisar, com certeza, eu ia estar, obviamente, um pouco cansado, mas sempre com a intenção de aportar meu potencial, minha capacidade de jogar para o Flamengo. Então, eu estava 100% à disposição se o professor ia me utilizar. Com respeito ao momento, sabemos que não é o melhor momento do Flamengo agora, no final do ano. O professor faz as suas escolhas, sempre tentando, sempre procurando o melhor para o time, para o Flamengo. Como pode dar certo, como não pode dar certo, é óbvio, mas sempre procurando e tentando fazer o melhor pelo Flamengo, pelo grupo, pelos jogadores também, que é agora, que a gente vive pelo Flamengo. É isso. Oi, já. Aqui. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, já. A situação do Flamengo no momento é a seguinte, nos últimos três jogos, dois empates e uma derrota, não vence a três partidas. Está em sétimo lugar com 40 pontos ganhos. Se perder esse jogo e o Atlético Mineiro vencer o esporte, Atlético que vem em ascensão, duas vitórias consecutivas com o novo técnico, Oswaldo de Oliveira, o Flamengo simplesmente vai estar no oitavo lugar fora da Libertadores da América no momento que é o limite que o Flamengo ocupa. O sétimo lugar, com o Cruzeiro, entre os quatro primeiros, abre-se um G7. Não é muita decepção para uma torcida que esperava o time disputar o título que praticamente disputou até algumas rodadas finais no ano passado? Não é decepção para vocês também um time tão caro, um time com tantos jogadores reconhecidos no país como talvez o elenco mais caro e com mais opções está numa situação tão ruim faltando pouco para terminar o campeonato? É óbvio que a gente fica frustrado, né? A gente conquistou, obviamente, a grandeza do Flamengo tem que querer mais, mas a gente conquistou o Carioca invicto, felizmente ficou fora da Libertadores, que não era uma coisa que estava nos planos nossos, do clube, tampouco. Chegou uma final da Copa do Brasil que foi decidida nos pênaltis, então tampouco é tão ruim, né? Eu acho que a gente faz tudo dia a dia e vocês veem o trabalho que faz tanto o clube como os jogadores, infelizmente, em algumas partidas não se dão resultados, mas com certeza a torcida tem direito de cobrar mesmo, porque como você falou, o elenco é muito bom, posição por posição tem dois jogadores de qualidade que podem jogar em qualquer time do Brasil, então a cobrança está sendo bem feita mesmo. Mas não acho tão ruim o ano do Flamengo até agora, porque ainda não acabou, está vivo na Sul-Americana ainda que pode conquistar o título e a gente está procurando no final do ano ficar entre os quatro primeiros para segurar vaga na Libertadores. Mas até pelo trabalho que faz a gente dia a dia, fica frustrado sim pelo resultado, porque ficou fora de várias competições, mas isso aí tem que servir de ensinagem, de tentar trabalhar mais ainda, não dar os 100%, sino 120%, para procurar mais resultados, mas a consciência dos jogadores do Flamengo tem que estar limpa, porque trabalha dia a dia, infelizmente, como falei, em algumas competições e alguns resultados não são os melhores, mas a gente se esforça dia a dia para tentar melhorar essa situação agora no brasileiro e ficar campeão, que é um objetivo que a gente tem da Sul-Americana. Que Chapecoense é essa que vocês acham que vão enfrentar lá em Chapecó? Veja você que duas vezes que vocês jogaram aqui no Rio contra eles, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, foram duas goleadas, muita facilidade o Flamengo conseguiu se impor. E as vezes que vocês jogaram lá em Chapecó ou jogaram esse último jogo foi muito complicado, foi muito difícil. Que Chapecoense é essa que você acha que vai encontrar? Quais são os pontos mais complicados de jogar lá em Chapecó e do time dele? É um time que é muito forte na bola parada. Obviamente que tem jogadores de qualidade que podem decidir o jogo. Vai ser um jogo muito difícil para a gente, tem que estar muito atento na bola parada que é um time forte. E a gente, como eu te falei na primeira pergunta, tem que procurar o resultado. A gente está urgido de resultado, isso não é um secreto para ninguém, então procurar o resultado lá, trazer os três pontos para a gente que acerquem mais a vaga da Libertadora que é um objetivo como eu falei. Oi, Coeja, tudo bem? Às vezes, quando o jogador treina, chega na hora do jogo e não consegue o objetivo, a vitória, o trabalho, como você falou, está sendo bem feito. tem algo que vocês, jogadores, dentro do vestiário, algum tipo de pacto, algo além do campo que vocês pensam em fazer, porque o trabalho está sendo feito, só que o resultado não está vindo. E, às vezes, o jogador tem uma união muito forte, algum tipo de pacto pela vitória, às vezes acontece muito, não sei se houve esse tipo de conversa depois do clássico ou antes do clássico. tive sim a conversa mesmo de alguma coisa não está certa, né? Tudo está certo, mas não tudo está certo. O trabalho está sendo bem feito pelos jogadores, pela diretoria, pelas condições de trabalho que os caras dão para nós, mas alguma coisa está errada. Então, a gente tem que procurar isso que está errado para tentar melhorar e no final do ano ter mais uma conquista para nós, para essa grande torcida que é a maior do mundo para mim. E, nada, tentar procurar isso que está errado para a gente melhorar no brasileiro e procurar o título da Sul-Americana. Pelo que você falou também da estrutura que o Flamengo dá ao jogador, você particularmente sente que está em dívida com a direção, em dívida com o torcedor que esperou bastante, a expectativa é muito grande. Você particularmente se sente em dívida com a direção? Eu estou falando pessoalmente, na verdade, sim. A diretoria faz tudo certo para nós, como eu te falei, dá todas as ferramentas de trabalho para nós, mas, infelizmente, agora não está se dando resultados para o Flamengo, pela torcida que o Flamengo tem também. Eu me sinto em dívida com eles porque sempre lota um estádio quando tem que lotar mesmo, sempre está apoiando o clube quando tem que apoiar os jogadores também, então, a gente fica um pouco frustrado pela torcida, pela diretoria que dá tudo para nós, mas isso aí é de trabalho, como o professor fala também, isso aí é de trabalho, de falar menos e procurar resultado mais, e eu acho que é assim que a gente tem que pensar, trabalhar dia a dia para tentar melhorar a situação. Cueja, a gente olhando os números, o Flamengo do Rueda tem uma média de um gol por jogo, o Flamengo do Zé Ricardo este ano tinha uma média de quase dois gols por jogo, no papel são praticamente os mesmos jogadores, a mudança é mais tática, de posicionamento, vocês já chegaram a alguma conclusão por que a produção ofensiva caiu, por que hoje o Flamengo marca menos gols do que marcava antigamente? A gente não, eu acho que jogo a jogo tem que olhar para isso, a gente obviamente que ficou mais um pouco se organizando na parte de atrás, que a gente estava recebendo mais gols do normal, quando estava o treinador passado, a gente, o professor agora que chegou falou disso, falou, a gente entendeu isso, na verdade tentamos melhorar na parte defensiva que eu acho que foi uma melhora, infelizmente como você falou, o número agora não acompanha na frente, mas a gente tem jogadores de qualidade que pode resolver em qualquer minuto, em qualquer jogo, uma partida, então eu acho que o ordem parte da parte de trás, se a gente não receber gol, vai estar mais próximo de ganhar pela qualidade que tem na frente, os jogadores de resolver as partidas que tem o time, então é assim, a gente tem que estar ordenado na parte de trás, e em qualquer momento os caras de frente vão resolver o jogo. Coisa, boa tarde, você garantiu sua vaga na Copa do Mundo, o Guerreiro está quase lá, você acha que o Guerreiro de repente chegando a garantir essa vaga, isso pode refletir aqui no Flamengo para ele, na empolgação, dentro de campo, melhorar ainda mais, já que ele vive esse grande momento, pode melhorar ainda mais? Na verdade, eu não garantia a vaga, a Colômbia garantia a vaga, eu tenho que trabalhar para garantir minha vaga na Copa do Mundo, ainda faltam nove meses no Otomão para começar a Copa na Rússia, tem muita coisa pela frente ainda, então eu tenho que trabalhar ainda mais para garantir minha vaga na seleção, tem muitos jogadores de qualidade no meio do campo que pode qualquer um ser convocado na minha posição, então eu tenho que primeiro me manter no Flamengo, jogar, jogar bem, com certeza vou estar mais próximo de ser convocado do que não, e com relação ao Paolo, é um profissional que a gente vê todo dia e eu acho que ele está fora disso, ele compete tanto no Flamengo como na seleção peruana para sempre fazer o melhor, então se o Paolo está no Flamengo agora, ele vai pensar com certeza no Flamengo e fazer o melhor para o Flamengo quando foi convocado pela seleção peruana, com certeza vão conquistar a vaga se Deus quiser, obviamente a gente torce pelos companheiros, pelos amigos e os colombianos também esperamos que o Peru consiga a vaga para a Copa do Mundo. Boa noite, Correja, desculpa, estou gripado, parabéns pela convocação na seleção, eu te pergunto, como é que mudou a tua cabeça em relação ao início do ano, quando você nem jogava, você não tinha tantas chances, a dupla era sempre o Márcio e o Arão e agora um jogador de Copa do Mundo com grandes chances de disputar, o que você pensou assim, como é que foi encarar esse momento todo, dificilmente você seria convocado se você não estivesse jogando e agora você está super bem cortado para jogar a próxima Copa do Mundo. Como você falou, foi muito difícil tanto para mim como para a minha família, foi um momento complicado que a minha família e eu não desistiram de trabalhar dia a dia para conseguir os sonhos, é isso que me fez forte, minha família, minha mulher, meu filho, foi muito importante nesse momento difícil que estava passando e que todo jogador de futebol passa, não sou eu, senão muito mais, então foi um trabalho que a gente tive que fazer o ano todo para quando chegar a oportunidade de jogar, a gente fazer o melhor pelo Flamengo e jogar bem para me manter na minha vaga e tentar seguir fazendo isso, trabalhar dia a dia para cada jogo tentar fazer o melhor e conseguir os resultados que a gente quer. Quem acompanhou a final da Copa do Brasil, a impressão que deu da televisão, eu estava lá no Mineirão acompanhando, mas muitas pessoas falaram, você foi um dos que mais sentiu a derrota, na tua cara, na tua expressão, você estava muito triste, assim, você falou em dívida com a torcida agora, o que você acha que o Flamengo com um elenco tão bom precisa fazer para evitar essas novas decepções? Você falou que precisa encontrar uma solução para o que está errado, mas você desconfia, você tem uma ideia do que esteja errado, assim, tem alguma coisa que você acha, assim, possa ser melhorada, que tenha na tua cabeça individualmente? É, com certeza, né, eu acho que tudo passa pela cabeça do jogador, porque como eu te falei, tudo está sendo bem feito pela diretoria, pela torcida, né, então, a cobrança tem que ser nossa, individualmente, você perguntar o que está errado, o que está certo, e aí a gente botar para o bem do grupo falar isso e com certeza a gente vai encontrar, vai procurar e vai encontrar o caminho certo, então, foi difícil esse momento que você falou da final da Copa do Brasil, era um sono que a gente tinha para botar uma taça na história do Flamengo e dos jogadores também, isso aí faz muita, muita, muita falta, né, no final, então, agora fica a Sul-Americana, tem uma taça ali para a gente procurar e eu tenho certeza que vai, vai estar mais perto de conquistar do que não, pelo trabalho que está sendo feito no Flamengo, e assim, eu peço a torcida que siga, que siga apoiando o time, que a gente se esforça dia a dia, jogo a jogo, para dar alegria para elas, para elas, e nada, só isso, a gente trabalha e trabalha muito para procurar o resultado no Flamengo. Obrigado, Pedro, obrigado a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Aí, vai ver o curso tudo.